Pema, boa noite Santa Catarina, gutão ao vivo, diretamente da melhor praia do mundo, falou. Itapedra, Pema que voar, Itapema, povão. De preferência assim, ó, eu amo itapema.com.br. Cestou, povão, hoje com pizza maravilhosa. Vai adicionando aí na nossa rede social. Eu tô mais famoso do que o Faustão na internet, povão, porque eu tô em todos os lugares, tá? Eu tô aí aparecendo nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook. E toda sexta-feira eu convido uma empresa, tem que ser boa, tá? Tá aqui, ó. E tem água na boca, né? E essa aqui é a principal. É água na boca, pizzaria, povão, tá? De Itapema, bem legal, bem bacana. Muito fácil de comprar os produtos dessa pizzaria, quer ver? Acabou de chegar através do iFood. Nós tínhamos pontos. Rari, como é que é esse negócio de ponto, por exemplo? O pessoal ganha cupom e gasta nos aplicativos? Com aplicativos, é. Então o ideal é ter todos os aplicativos, né, Rari? iFood, DeliveryMudge, iQueFome, porque ganha cupons, é. E aí você pode comprar produtos. Pô, vão, achei essa ideia fantástica, tá? É como voucher, né? Pra quem gosta e entende de internet, é fácil. Você troca seus pontos por produtos. E nós fomos no iFood agora e fizemos essa compra com pontos, povão. Bem legal. Compramos água na boca, tá? Baixe os aplicativos iQueFome, iFood, DeliveryMudge, pedidos 10 e faça a festa. Proporcione a sua família, você mesmo, tá? Produtos maravilhosos aí através do delivery, tá? Um abraço pra Web Rádio Alegria. Hoje é sexta-feira, sextou. Bem bacana a programação, tá bem forte no mercado, essa turma da Web Rádio Alegria, falou? Anuncie conosco, né, nas plataformas Eu Amo Itapema, Itapema Delivery, BR ao vivo. Sexta-feira sextou, sexta de carnaval, o carnaval tá um pouco diferente, né? O nosso principalmente. Tá aqui, ó, Água na Boca, Pizzaria Itapema, peça já. Eu tava vendo o telefone da turma aqui, quer ver? Ó, tem telefone, é fixo, 3363-7553, 3363-7553. E também tem o WhatsApp, quer ver, Rádio? Eu vou dar aqui o WhatsApp dessa turma aqui, ó. WhatsApp, 9, 9755-4648. Eu tô falando, povão, aí pra vocês, é da Água na Boca, Pizzaria, telefone 9, 9755-4648. Bem legal, tá? Bem bacana essa turma aí, prata da casa. Bem legal. Bem grande a pizza, bem gostosa, aromática. Como é que é? É canadense? O que que veio, Rádio? Americana. E o que mais? Siciliana. A Rádio acabou de pegar um pedaço ali do que que é essa aí, Rádio? Não sei. É, tem ervilha, né, milho. Eu tô degustando, tá, povão? Chegou agora, quentinha, muito bom e barato os produtos. Dessa pizzaria. Já é a terceira vez que a gente pede. Pedimos pelo Ai Que Fome, pedimos pelo Ai Food e pelo Delivery Much, tá? Hoje nós pedimos pelo Ai Food. Valeu, Gutão, é de Itapema. Eu amo Itapema, faço o mesmo, povão, tá? Invista em você. Invista em alimentação. Invista em delivery. É a coisa mais legal do planeta Terra. Receber no aconchego da sua casa, tá? Aqui você tá vendo os estúdios da Web Rádio Alegria. Eu amo Itapema, Itapema Delivery. Várias ideias saem daqui pro mundo, tá, povão? A exemplo também tem as câmeras ao vivo, que transmitem aqui o movimento de frente pro COC nas águas de Itapema. Valeu, povão. Bem bacana, tá o estúdio, Gutão. Legal. Bah, que legal. Tá? Anuncie conosco. Todos os dias aqui informações legais. Hoje, sexta-feira, o dia de lançamento e pizza boa. Pizza barata, pizza gostosa, água na boca. Gostei. Tá? Aplicativos. Ai, que fome. Ai, que legal.